E olha, o Brasil já registra mais de 23 mil casos de covid-19 e 1.328 mortes. Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro estão em estado de emergência por apresentarem 50% de casos acima da incidência nacional. E entre as ações do governo para combater o coronavírus está a aquisição de 4.500 novos respiradores de produção nacional. Os estados com maior número de casos confirmados são São Paulo, com 8.895 casos e 608 mortes. Rio de Janeiro, com 3.231 casos e 188 mortes. Ceará tem 1.800 casos e 91 mortes. E o Amazonas, com 1.271 casos e 71 mortes. E a cidade de Manaus vai receber o reforço da Força Nacional do SUS esta semana. Por causa do número de casos confirmados, a capital do Amazonas alcançou o limite de capacidade de atendimento. Além disso, vai ser a primeira cidade a receber os voluntários da saúde que se cadastraram no Ministério da Saúde para ajudar durante a pandemia do novo coronavírus. Também na capital amazonense será construído um hospital de campanha que vai ser referência para tratamento da população indígena. Vamos alocar recursos para a abertura de 350 leitos no hospital de referência de Manaus e também abrir um hospital privado, que era um hospital da Unimed, que não estava sendo utilizado, que também ficará à disposição do Sistema Único de Saúde. O Ministério informou ainda que foi assinado nesta segunda-feira o contrato para aquisição de mais 4.500 respiradores de produção nacional, totalizando 11 mil unidades. E o governo vai contar com a ajuda técnica do Senai para a manutenção de respiradores que não estão funcionando nos hospitais.